Ela sabe que nós é brabo, sabe que nós é o trem Coração, terra de ninguém Coração, terra de ninguém Ela sabe que nós é brabo, sabe que nós é o trem Oi coração, terra de ninguém Se tua amiga quiser eu vou tacar nela também Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar nela também Vou tacar, vou tacar, vou tacar nela também Coração, terra de ninguém Coração, terra de ninguém Coração, terra de ninguém Ai caralho, não machuca meu coração, bandida Meu, você jurou que não era no Alasca se o coração estava? Você jurou que não é igual todas? Não faz isso comigo, bebê Cuidado novinha, não pisa, não pisa no meu coração Que eu não sou flor que se cheire mais Eu vou tacar nesse, só nesse, só nesse seu rabinho Mas eu vou tacar nesse seu rabinho Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar Eu vou tacar nesse seu rabinho Coração, terra de ninguém Coração, terra de ninguém Coração, terra de ninguém DJ Gui, manda uma porra DJ Dacinho Ela sabe que nós é brabo, sabe que nós é o trem Coração, terra de ninguém Coração, terra de ninguém Ela sabe que nós é brabo, sabe que nós é o trem Oi coração, terra de ninguém Se tua amiga quiser eu vou tacar nela também Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar nela também Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar nela também Coração, terra de ninguém Coração, terra de ninguém Coração, terra de ninguém Ai caralho, não machuco meu coração, bandida Meu, você jurou que não era no Alasca se o coração estava? Você jurou que não é igual todas? Não faz isso comigo, bebê Cuidado novinha, não pisa, não pisa no meu coração Que eu não sou flow que se cheire mais Eu vou tacar nesse, só nesse, só nesse seu rabinho Mas eu vou tacar nesse seu rabinho Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar Eu vou tacar nesse seu rabinho Coração, terra de ninguém Coração, terra de ninguém Coração, terra de ninguém DJ Gui, eu mando uma porra DJ Dacinho, pequeno no tamanho E gigante no talento DJ Dacinho, tá topado DJ Gui, manda pra ela Daca de ninguém EinaSl Nova